Seigneur, oi 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 o E o que é tudo o ar? E o que é o abri? E o que é o seu bote? E o que é o abri? E o que é o tempo? E o que é o exercício? E o que é o seu bote? E o que é o abri? E o que é o tempo? E o que é o exercício? E o que é o seu bote? 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 E o que é o abri? 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 E 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 o abri? Amém, aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia